Aqui na praça Padre Bento, no Parim, nos bairros mais antigos da cidade de São Paulo, juntamente com o Freio Wilson, aqui da igreja Santo Antônio do Parim, igreja centenária. Sou o Freio Wilson, aqui da paróquia Santo Antônio do Parim, assumindo a paróquia, olhando a nossa praça Padre Bento, o que era no passado, olhando hoje, nós agradecemos todo o trabalho da nossa vereadora Edi, todo o trabalho também da subprefeitura da Moca, as parcerias públicas e privadas aqui do nosso bairro do Parim. Nós somos gratos e queremos acompanhar de perto todo o trabalho que irá realizar, o que está sendo realizado a partir de hoje, para que a nossa praça seja verdade um espaço de convivência, de harmonia entre as pessoas e todas as pessoas que participam da paróquia e que vêm fazer a sua compra aqui no nosso grande bairro do Parim.